Músicas no Spotify, link na descrição do vídeo, é nóis! Fera adormecida das profundezas Esperando o chamado ressoar Quando ele despertar vai aniquilar Qualquer risco que houver pro planeta Presente na terra por gerações Adormecido a muitos milhões De anos antes da humanidade Anda sobre a terra sem ciência da verdade Presente na terra por gerações Adormecido a muitos milhões Essa é a força da natureza A milênios extinta da superfície da terra Cientistas descobrem um túmulo colossal De uma criatura batida por parasitas Adormecida na sepultura do seu rival Após um acidente nuclear no Japão Criaturas ressurgem despertando a consciência Parasitas gigantes retomam sua missão Fazendo novos seres pra tomar esse planeta O rei desperta do descanso milenar Derrumpido por feras que há muito já combateu Do mais profundo o oceano ressurge pra retomar O que por muitas eras foi considerado seu Não existe monstro que triunfe nesse reino E nada nesse mundo resiste enquanto luto Não haverá clemência na batalha contra insetos Enquanto o Godzilla for o ser absoluto Maior titã da terra sou primordial Força da natureza e sobrenatural Guardião do equilíbrio do planeta Aguardando o chamado ressoar nas profundezas Enquanto eles me temem me olham com respeito Enquanto eles me clamam sabem que esse é meu reino Grande e absoluto o reinado supremo Abaixe sua cabeça pois eu sou seu pesadelo Era adormecida das profundezas Esperando o chamado ressoar Quando ele desperta vai aniquilar Qualquer risco que houver pro planeta Querem infestar o mundo cometer um grande engano Não há mostro na terra pra tirar o que é meu Enquanto estiver vivo respeite seu soberano Só existia um alfa único dele sou eu Ao tentar usurpar meu império nesse planeta Você não faz ideia do erro que cometeu Pode me chamar super força da natureza Não pode me matar porque não se mata um Deus Pode vir inseto, macaco ou mutação Destino inevitável é perder de qualquer jeito Hoje vou ensinar a todos vocês a lição Obedeço o rei seja por medo ou respeito Humanidade burra das coisas não tem noção Somos os titãs donos originais da terra Sobreviventes do começo da evolução Me chamem Godzilla protetor da nova era Maior titã da terra sou primordial Força da natureza sobrenatural Guardião do equilíbrio do planeta Aguardando o chamado ressoar nas profundezas Enquanto eles me temem me olham com respeito Enquanto eles me clamam sabem que esse é meu reino Grande e absoluto o reinado supremo E aí 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 E aí